Shhh, calma, calma, eu cheguei, calma, calma, tudo bem agora, shhh, calma, olha só, eu vou te tirar daqui, mas antes eu preciso ver seus ferimentos, preciso cuidar deles e depois eu te tiro daqui, tudo bem? Pra isso você precisa manter a calma, respirar fundo e manter a calma, mantenha a calma que vai dar tudo certo e a gente vai conseguir sair daqui, tá bom? Eu trouxe água, ó, quero que você bebe um pouco, aqui, deixa eu limpar seu rosto, como é que fizeram isso com você? Onde é que você foi? Como é que você foi parar ele? Mas tudo bem, porque agora eu já tô aqui, não vai te acontecer mais nada Muito bem, me deixa ver seus braços Aqui dói? E aqui? Tudo bem, deixa ver seu rosto Seu rosto tá com os machucadinhos bem aqui Mas a gente pode cuidar disso E vou passar esse remédio primeiro Tudo bem? Aonde você lê batidas Pra assarar logo Aqui Esse braço aqui primeiro E agora no outro E agora no outro Não se preocupe, ninguém vai te fazer mal agora Aqui Me dá seu braço O outro, por favor Muito bem Ótimo Ótimo Agora eu vou espiar isso aqui Vai arder só um pouquinho Mas é necessário Eu vou colocar isso aqui embaixo do seu braço E aqui E aqui Muito bem Aguenta, tá? Eu sei que tá adendo, mas Pelo menos vai estar Eu vou enrolar Isso aqui No seu braço Me dá ele aqui Muito bem Agora eu vou prender Aqui Muito bem Agora no outro braço Vou prender Outra Fica bem Mantenha a calma, tá bom? Assim que eu acabar isso aqui A gente vai sair daqui Vou prender também desse lado E por último Vou prender aqui Na sua perna Aqui Pronto Agora eu vou fazer o seu mostro Aqui em cima Aqui nas bochechas E aqui embaixo Vou trazer o algodão Aqui eu vou colocar o algodão no rosto Porque eu acho que a gente vai te machucar menos Assim tá bom Vou pegar outro remédio agora Vou colocar um pouquinho aqui Vou passar um pouquinho aqui Aqui em cima E aqui dos lados Levanta aqui Levanta aqui Isso A baixa Isso Muito bem Levanta Muito bom Eu acho que já foi Você quer um pouquinho mais de água? Cuidado pra não cair Agora Me escuta Pra gente sair daqui Eu preciso disfarçar você Pra que ninguém te reconheça Pra isso Vou precisar passar uma maquiagem em você Ai, não se preocupe Que não é nada demais Ai, não se preocupe que não é nada demais Tá tudo bem Tá tudo bem agora Tá bom Não precisa mais ter medo Você tá em segurança Você tá indo muito bem Eu já resgatei pessoas Que se desesperaram Mas relaxa Que nenhum até agora Deu errado Com você também não vai dar A gente vai sair daqui Mais um pouquinho Agora Agora Eu vou corrigir também Algumas manchinhas Da sua pele Aqui 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 E aqui E aqui também Muito bem Vou espalhar Com esse pincelzinho Isso é só por precaução Já tem uma equipe lá fora Esperando a gente Já tem uma equipe lá fora esperando a gente Já tem uma equipe lá fora esperando a gente Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Vou cuidar de pãojinha Só pra sentar tudo isso na sua pele Tá bom Ótimo Agora Não menos importante Eu preciso disfarçar você E pra isso Desculpa Mas eu vou ter que fazer isso Vou ter que colocar Um de cada lado É de prender Vou abrir E agora Eu vou botar aqui Desse lado Vou botar pra trás Isso Ajeitar aqui E agora Esse lado Aqui Ótimo Agora eu vou dar um jeito aqui Ótimo Então Eu trouxe também Um implante De vermelha Você vai colocar Suas duas orelhas aqui E o cabelo vai cobrir Então eu vou disfarçar Não vale nem pra ver Que você é um elfo Eu vou colocar aqui Uma orelha E agora E agora Esse aqui Eu vou colocar no outro Muito bem Ajeitar aqui Ótimo E por último Eu vou precisar Que você coloque os óculos Que você coloque os óculos Isso Eu achei Um ótimo disfarce Eu não reconheceria você Sério Então Peraí Nós estamos quase lá Aqui Deixa eu jogar um pouquinho De água aqui Nas suas mãos Pra lavar as suas mãos E aqui Quando você chega em casa Você vai tomar um bom banho Não se preocupe Não se preocupe A outra Ótimo Os ajustes finais Tudo bem Vou me sair daqui Agora Tudo bem Deixa eu pegar aqui Vamos lá No três Você vai levantar junto comigo Vai colocar suas mãos aqui em volta E nós vamos me sair daqui juntos Como eu te falei Tem uma equipe lá esperando a gente Vem Fica até o mesmo Que nada de ruim vai te acontecer Tá Vamos lá No três Dois 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 Três 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 Se inscreva no canal.